Alô, alô! Sejam muito bem-vindas! Começa agora mais um episódio do podcast Alô Ciência. Eu sou o Arnone. Eu sou o Lucas Andrade. E hoje conosco temos a presença de duas pessoas que já participaram de vários episódios aqui e voltaram para brilhantar ainda mais o nosso episódio. Vocês já devem saber que eu estou falando do Rafa e do Beto. E aí, como vocês estão? Tudo maravilha! E vocês? Olha, estou bem, apesar de tudo isso que está acontecendo no mundo ultimamente, a quarentena e essas coisas. É a primeira vez que eu estou fazendo uma gravação remota, então vocês que estão nos ouvindo aí, se o áudio não ficar com a qualidade que a gente está acostumado, faz parte. Acho que é um momento que está todo mundo fazendo um pouco de esforço para conseguir levar a vida e tem que continuar também, inclusive, o nosso projeto, o nosso podcast, não é? Mas quem são o Rafa e o Beto? Exatamente. Quem são o Rafa e o Beto? Bom, eu sou o Beto aqui falando. Tanto eu quanto o Rafa, nós somos psicólogos. A gente vem há algum tempo trabalhando bastante com um projeto que tem como objetivo fazer uma divulgação da psicologia como ciência, principalmente do que a gente chama aí da psicologia baseada em evidências. Então a gente tem feito bastante isso usando alguns artifícios como esse mais curioso aí, que é o ilusionismo. Então a gente faz isso no contexto mais artístico e de palco, mas nossa paixão mesmo, nossa dedicação diária é em pesquisar e buscar divulgar a psicologia e tudo que a gente já sabe sobre o ser humano do ponto de vista de comportamento, enfim, dos desafios que a gente tem pela frente. Bom, então antes da gente começar a falar do tema, né, que é ansiedade, quem quiser colaborar com o nosso projeto, pode fazer isso através das plataformas Apoia-se e Patreon. Você entra lá no apoia.se barra aluciência e no patreon.com barra aluciência. Você entra no nosso site e vai ter tudo lá, que é o aluciência.com.br. Tranquilo? Então, bora pra pauta. Bora! Um estudo feito pela Global Burden Disease da Universidade de Washington em 2016 revelou que a ansiedade é o principal transtorno que acomete as Américas, grande parte da Europa, Oriente Médio, a maioria da Oceania e os países do norte da África. A ocorrência desse distúrbio parece não ter idade fixa, atingindo pessoas de todas as idades, a partir da adolescência, principalmente entre os 45 e 49 anos de idade. Mas você deve estar se perguntando, será que nós, brasileiros, povo feliz que vive na Terra Maravilhosa, do Carnaval, do futebol, passamos também por esse problema? Na verdade, a resposta não é como se esperá-lo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo. São 18,6 milhões de brasileiros ansiosos, 9,3% da população. Hoje, percebemos um aumento na produção de livros e artigos especializados tratando sobre o tema. Esse aumento faz com que mais gente fale sobre essa patologia mental. Isso inclui famosos. Por exemplo, o cantor John Mayer, a atriz Uke Goldberg, o cartunista Charlie Schultz já batalharam contra a ansiedade. A atriz Emma Stone, vencedora do Oscar em 2017, descobriu sua vocação usando o teatro para tratar suas crises de pânico. O jornalista Dan Harris teve um ataque de pânico em frente às câmeras, ao vivo, levando-o a escrever um livro sobre isso. Porém, o tabu e preconceito em relação a esse transtorno ainda existem. Por isso, precisamos expor, tirar nossas dúvidas, admitir e conversar sobre ansiedade. Demos alguns dados, algumas informações, que o Brasil foi listado como o país onde tem a maior prevalência de pessoas com ansiedade no mundo. Acho que antes da gente começar a discutir sobre ansiedade, acho bom a gente definir sobre o que vamos falar. Então, afinal, o que é essa ansiedade? O que diferencia uma ansiedade dita saudável de quando ela se torna uma patologia? Talvez quando a gente fale sobre ansiedade, existem vários recortes, várias formas que a gente pode definir. Tanto a ansiedade como um estado emocional, um sentimento do nosso dia a dia, quanto uma questão que pode gerar sofrimento psíquico e até pode tornar a vida de alguém algo realmente extremamente difícil. Então, se a gente for definir do ponto de vista mais do senso comum e do que é a ansiedade no nosso dia a dia, ela é um sentimento de apreensão, ela é tipicamente uma apreensão desagradável, não é uma apreensão positiva de uma expectativa de algo bacana ou um fio na barriga gostoso, que pode que eu consiga no momento, então ela é um sentimento constante de alerta, de apreensão, frente normalmente a uma ameaça que é futura e muitas vezes é incerta. Então isso torna esse sentimento algo que gera outras coisas correlatas. Então uma delas, por exemplo, é uma dificuldade constante de você parar de se preocupar. Você vive em uma preocupação constante com várias coisas, essencialmente coisas que são ameaças futuras e que muitas vezes você não tem como prever ou como antecipar. Quando a gente vai definir a ansiedade ou um transtorno, um transtorno de ansiedade, normalmente a gente está falando aí de algo que prevalece por pelo menos seis meses. Esse é um número que se coloca aí no próprio DSM para fazer o diagnóstico do transtorno de ansiedade generalizado. Mas é essa sensação desagradável, de preocupação constante e normalmente apelada a uma ameaça que vai acontecer. Acho que faz bastante diferença a leitura de que a ansiedade tem sempre essa valência negativa. A gente está falando de ansiedade e a gente nunca fala ela... Essa coisa do, ah, eu estou ansioso para algo acontecer, isso é um termo corriqueiro da nossa vida, mas ele não diz sobre a ansiedade. A ansiedade, quando a gente fala em questões psicológicas e até psiquiátricas, a gente está falando de uma valência negativa. Ela tem uma característica que a gente desgosta dela. Então a ansiedade, quando a gente usa em termos positivos, ela não está querendo dizer dos transtornos ligados à ansiedade psicológica. Quem convive, normalmente, vai relatar coisas do tipo fio na barriga, um nó no peito, um coração apertado, estou com uma angústia dentro de mim, estou com... Aí começam para as sensações mais fisiológicas, as mãos suadas, taquicardia, alteração na respiração, eventualmente sudorese, tremor, falta de ar, enfim, tem uma série de coisas que aparecem junto com essas sensações de ansiedade ou de medo ou de expectativa por algo punitivo que vai acontecer. E é até difícil dizer o que vem antes. Uma acaba ficando pareada, emparelhada com a outra e é muito comum que quem sofre de um transtorno de ansiedade, por exemplo, que a própria sensação já sinalize uma crise, por exemplo, ou uma sequência de outras sensações que vão vir na sequência e todas elas acabam virando uma coisa só, que normalmente é bastante doloroso, até fisicamente mesmo. Bom, entrando na sua questão de como é que a gente diferencia uma ansiedade produtiva, vamos chamar assim de uma ansiedade que pode estar se transformando ou já é um transtorno, tem alguns parâmetros que a gente pode usar aí, né? No fundo, a ansiedade, ela é uma... Ela é a nossa amiga, né? A boa ansiedade, ela faz com que a gente esteja alerta para situações de perigo, ela está muito associada a um funcionamento cerebral mais básico, principalmente disparado pela nossa amígdala, que sinaliza para a gente situações onde a gente precisa se proteger, onde a gente precisa tomar alguma ação para que algo ruim não aconteça com a gente. Então, se a gente pensar em exemplos, né, da nossa vida cotidiana, você está ansioso porque você tem uma prova difícil amanhã, você está ansioso porque você está andando num lugar que você não conhece, e está ficando escuro, e você não tem referências ali, você não sabe o que vai estar do outro lado da rua, então você sente esses mesmos sentimentos que eu descrevi agora há pouco, só que eles estão te ajudando naquele momento. Sem eles, você seria provavelmente, enfim, um indivíduo que não sobreviveria muito tempo numa savana 70 mil anos atrás. E o problema é que a gente traz toda essa parte estrutural lá, né, da savana, e hoje em dia a gente vive num ambiente onde isso pode se transformar em algo muito desfuncional. Então, a ansiedade que é boa é essa ansiedade que não prejudica o nosso desempenho no dia a dia, que não faz com que a gente sinta um sofrimento constante. O Beto falou sobre uma ansiedade boa, e o que eu acho que o que esse bom quer dizer é aquele bom que a gente tira resultados que são benéficos pra gente num curto, num médio e longo prazo. Então, assim como a gente não consegue colocar a dor como algo bom, mas a dor tem uma função na nossa vida que é muito importante. Então, eu coloquei a mão numa panela que ainda está muito quente, a dor me faz perceber que eu estou correndo risco e me faz tirar a mão rápido daquela superfície. Da mesma forma, a ansiedade, ela tem uma função importante na nossa vida, né? Então, quando você está frente a uma situação, o Beto falou sobre essa questão de uma ameaça que está no futuro, no futuro próximo, a ansiedade faz a gente ficar alerta e tentar descobrir quais são as melhores formas de lidar com a ameaça. Então, apesar do sentimento e da sensação da ansiedade não ser boa, ela tem uma função que ajuda a gente a desempenhar a nossa vida inteira, que é feita de muitas ameaças o tempo todo. Então, a grande questão da patologia é quando essa ansiedade, ela deturpa a função dela. Ela começa a atrapalhar a gente a ter uma vida normal, funcional. Então, quando as nossas preocupações e a forma da gente se preparar para ameaças, começa a ser uma ameaça em si. Então, a gente começa a não conseguir trabalhar, a gente começa a não conseguir se relacionar porque a gente fica vivendo um estado de constante preparação para uma ameaça futura. Então, nesse sentido, a gente tem um transtorno patológico de uma função que é natural e normal. Fico pensando se toda essa nossa antecipação dos problemas de amanhã, de depois de amanhã, se tudo isso veio através da evolução, que foi importante para a nossa evolução, e hoje, com a vida que a gente está vivendo, a ansiedade está trazendo problemas? Ela está sendo um problema? Será que o problema não é o modo de vida que a gente vive hoje, sabe? Será que esse dado aí, pô, o Brasil é o mais ansioso do mundo? Será que a gente brasileiro, nós não estamos vivendo direito, né? Ou todos os países que estão tendo esses índices altos de ansiedade? O que estamos vivendo de errado, sabe? O que no nosso dia a dia que nos torna mais ansiosos? Cara, isso é muito importante, muito relevante para o momento que a gente vive, né? Porque não só o Brasil é um dos países onde mais, ou se não for o mais, né? As pessoas sofrem desse tipo de transtorno. Quanto a gente tem vivido, né? No nosso dia a dia, muitas mudanças na forma como a gente se relaciona, como a gente se comunica, como a gente executa as atividades do nosso dia a dia, muitas vezes intermediadas por tecnologias, né? Que vão aparecendo, que vão transformando a forma como a gente interage com o mundo, com o ambiente, enfim. E isso faz com que a gente meio que perca o controle de, né? A gente perde um pouco esse referencial dessa ansiedade boa, entre aspas, ou funcional, dessa que o Rafa colocou como desfuncional, né? Que corrompe a função original que ela nos deu como espécie. Então a gente poderia olhar por duas perspectivas. Então, uma que parece bastante um consenso de que o ambiente, ou seja, os estímulos presentes no ambiente, eles sim desencadeiam os processos ansiosos, né? Por assim dizer. E outro que a gente carrega questões já, né? Tanto genéticas quanto da nossa história familiar, enfim, evolutiva, se a gente for muito longe, que também podem ajudar, enfim, nos tornar mais propensos a desenvolver esse tipo de transtorno. Agora, a gente nunca vai explicar isso de uma forma só. A gente sempre vai tentar olhar multifatorialmente. Então, tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. Tudo isso está presente ali para que esses transtornos se configurem. Estou pensando em como entrar na questão do Brasil como algo à parte. E é difícil, né? Porque o nosso Brasil é tão complexo, não só porque ele tem clichês à parte, proporções continentais, mas são muitas culturas diferentes envolvidas e num país emergente economicamente falando, então tentando se encaixar num contexto global de economia sem tantas vantagens quanto outros competidores, sem esquecer que a gente tem uma população que no geral nunca foi investida de educação básica. Então, também a gente tem as pessoas se sentindo menos preparadas para integrar um contexto maior. Mas, assim, isso precisaria de outros especialistas para falar. Mas acho que o que ajuda a gente a entender, no geral, a ansiedade, e daí cada um encaixa na sua vida e no seu país, imagina que a gente tem um cérebro que é um buscador de padrões. Ele está o tempo inteiro lá nos bastidores, tentando entender e gastando energia para tentar entender o que vai acontecer nos próximos minutos, segundos, na verdade, minutos, horas, dias, anos. Então, o tempo inteiro a gente está projetando caminhos possíveis. Manja o doutor estranho, olha o spoiler de Vingadores, mas calculando aquelas milhões de possibilidades para ver onde é que vai dar a melhor saída, né? Então, imagina que você está vivendo num país cuja a taxa de desemprego está aumentando, nem entrando ainda no modo coronavírus, né? Então, mas a gente está vivendo num país cujo, de repente, a sua subsistência está ameaçada, ou você é uma pessoa mais velha que está morrendo de medo do aumento do uso de drogas e como a juventude está perdendo o caminho porque eu cheguei até aqui, ou porque você é um jovem e fala, olha, os meios de trabalho, a tecnologia, a inteligência artificial vai entrar. Isso tudo está sendo armazenado como informação no seu cérebro, e ele está tentando bolar como é que eu vou sair dessa de uma forma positiva. Então, você imagina que num momento histórico, mundial, cujo futuro é incerto do que a gente como ser humano vai estar fazendo no futuro e onde é que vão estar as funções profissionais para a gente se ocupar e tal, e até as coisas mais básicas do tipo, ah, será que eu vou achar alguém para a minha vida, para eu ficar junto, ou será que eu quero isso, ou será que eu vou ter filho, ou será que meu filho está precisando de alguma coisa e tal. Isso tudo vai se somando e a gente vai começando a entrar com a ansiedade, é isso, a ansiedade como esse monitor de estresse, de tentativa de solucionar, ele vai chegando num nível de sobrecarga mesmo. Então, a gente começa a entender como essa questão das ameaças futuras vão entrando na nossa vida e causando essa ansiedade patológica, esse transtorno, né, não é só de vez em quando que a gente passa por isso, a gente está mergulhado nesse contexto geral. Eu já vi, assim, modo de falar, né, que a ansiedade é você não estar no presente, né, é você estar sempre no futuro. Isso que você falou do doutor estranho é muito real, porque quando tem esse tipo de pensamento ansioso, você pensa em todas as possibilidades e todas as tragédias que podem acontecer. E você tem a obrigação de resolver essa tragédia que vai acontecer daqui meses, sabe? Você já conta que você vai pagar até sei lá o quê. Então, é uma urgência pra agora, né, tipo, eu preciso fazer... É como se eu tivesse feito uma maratona mesmo, é um pico de adrenalina que eu preciso resolver tudo agora, porque o futuro está ameaçado, eu nunca vivo o presente, né. E o Beto falou no começo lá como tem uma ligação com a falta de controle. Então, por mais que você tente resolver tudo agora, na verdade, você tem pouco controle sobre a situação, porque se você está preocupado de ficar desempregado assim que você se formar na faculdade, o que você pode fazer agora pra resolver isso? Ah, putz, eu vou estudar pra caramba pra ser o melhor da minha sala e meu currículo ser diferenciado e eu vou fazer vários estágios e tal. Você está fazendo o possível, mas talvez isso não aplaque sua ansiedade de... Ah, mas e se isso não for suficiente? Então, acho que grande parte do que marca um transtorno é esse pensamento que acaba sendo catastrófico, que você fala, eu estou tentando dar conta de tudo, mas tem algo que está fora do meu controle, eu não tenho como abarcar, não tenho como pegar e mexer. Então, isso começa a tomar conta das pessoas que estão... Quando a gente está falando de um transtorno generalizado de ansiedade, isso é o que marca. Durante meses, a pessoa vive num estado perene de preocupação. Não é de vez em quando você fala, Puxa, eu esqueci... Será que eu esqueci o forno ligado? Estava no banheiro, sei lá, lavando a mão e... Putz, deixa eu voltar. Isso é uma preocupação normal, né? E que você está com uma capacidade de ter controle iminente da situação. Quando a gente está falando de um transtorno de ansiedade, você imagina algo que você não tem controle, está tentando ter controle, sem nenhum resultado positivo, durante meses. Então, isso sobrecarrega a gente, a gente perde muita energia. Você imagina quem consegue trabalhar direito, dormir direito, daí você não dorme direito, você já não trabalha direito, você já não cuida das pessoas, você gosta direito. Então, as pessoas acham que é um pouco frescura, né? Ainda tem esse estigma da... Ah, depressão. Ah, ele está triste. Não, é normal. Ou o outro... Ah, é ansioso. Ah, ele é preocupado demais. Não, imagina uma situação de seis meses sem cessar a preocupação, né? A pessoa não funciona mais. Ela fica disfuncional e aí uma pessoa disfuncional acaba tendo mais ansiedade, porque ela se percebe disfuncional. E isso acaba sendo um ciclo, né? Pegando a sua fala, Rafa, porque eu acho que isso descreve bem alguém que sofre desse transtorno, enfim, que vai para muito além da preocupação normal, né? Ele acaba virando um ciclo. Então, tem uma expressão, né? Que a gente usa na psicologia que é a esquiva, né? Na ansiedade, a gente poderia até falar da esquiva fóbica, que você começa a buscar formas de sempre fugir desses estímulos que são os estímulos que disparam em você as sensações e os sentimentos de ansiedade. E na medida em que você vai criando recursos para fugir, você vai limitando o seu repertório de comportamento, né? Para interagir com o mundo, até o momento em que você começa a ficar com as suas possibilidades de repertório de interação social, de resolução de problemas, de tomada de decisão, de planejamento do dia a dia, cada vez mais estreitos. E aí, tudo que você faz no seu dia a dia é para evitar a experiência de sofrer daquelas sensações de ansiedade. Imagina uma pessoa que tentou, ela na infância, caiu na piscina e quase se afogou, tá? E aí, ela tem um trauma, ela tem medo de piscina. E que, em algum momento, esse medo de piscina é tão forte, ou encaixa tanto num ciclo como esse que o Beto falou, que quando ela vai conhecer alguém, ela pensa, ou a pessoa, tipo, convida ela para uma festa ou para viajar com ela para a praia. E ela pensa, putz, e se na casa que eu for com a galera tiver piscina? Putz, é melhor eu não ir. E a pessoa começa a se privar de interagir socialmente para evitar aquilo que causa medo. E, a princípio, aquilo diminui a ansiedade, que ela fala, uf, ainda bem que eu não fui, não vou estar estimulado, não vou estar à frente a esse estímulo, esse gatilho que é a piscina. Mas o que acontece é que, sem confrontar, e confrontar uma palavra errada nesse momento, mas assim, sem se expor a esse gatilho, ela de verdade só está piorando a força daquele trauma. Ela está cada vez pior. Eu não posso ver piscina, nem filme me dá, né? Eu não posso, cada vez mais eu vou esquivando daquele gatilho, e isso ao invés de reduzir a ansiedade, isso vai aumentando a ansiedade a longo prazo. E vai diminuindo as possibilidades que essa pessoa tem de interagir com o mundo, porque ela passa, então, a não mais encontrar pessoas, porque, eventualmente, ela começa a... esse estímulo, né, que o Rafa escreveu na piscina, eventualmente vira banheira, eventualmente vira com tudo que tem água, eventualmente ele pode ser pareado com as pessoas que estavam lá presentes naquela festa. Então, ele passa a evitar os amigos da escola, que eram as pessoas que estavam naquela festa. E aí, um convite para encontrar os amigos da escola já vira um estímulo pré-aversível, porque o aversivo seria encontrar com eles. O convite já é um pré-aversível. A partir do pré-aversível, ele já começa a esquivar, então ele não vai. Ou, se ele for, ele sai antes, né, porque ele não consegue entrar, ou ele foge, né, da situação. E isso vai cada vez mais reduzindo o repertório e as possibilidades que essa pessoa tem de interagir com o mundo. Então, aí, nesse processo, você acaba tendo um padrão, né, de comportamento muito restrito e estereotipado, que, basicamente, está buscando esquivar dessas experiências. Se a gente for para a pesquisa de base, a gente poderia, por exemplo, simplificando, né, um experimento, você consegue criar o que a gente nomeia como ansiedade, por exemplo, num rato de laboratório, se você apresenta para ele uma luz de determinada cor e 30 segundos depois você apresenta um choque, por exemplo. O choque para ele é o estímulo aversivo e, a partir do momento que a luz for apresentada, ele já vai começar a emitir, a iniciar as respostas de sudoreta, de taquicardia, ele vai já começar a ter as reações diante de uma ameaça que está lá na frente, porque ela já foi sinalizada pela luz. Agora, esse ratinho, ele não consegue pensar que semana que vem ele tem uma reunião importante e começar a sofrer com essa reunião importante porque ele não tem essa linguagem, essa capacidade de elaborar isso na cabeça dele. A gente nunca está no presente, né, porque a gente tem uma linguagem, os nossos pensamentos, né, que estão acontecendo aqui sem parar na nossa cabeça, eles estão jogando a gente lá para frente. E aí, qual que é, talvez, o maior motivo, né, de sofrimento hoje é que a gente tenta esquivar às vezes da gente mesmo. Só que como é que eu esquivo de algo que está dentro de mim? O exemplo que o Rafa trouxe de pular na piscina e tudo mais é verdade. Agora, eu posso ter tido um pensamento naquele momento que quando eu tenho esse pensamento de novo, eu quero fugir dele porque ele também está pareado com aquela emoção, com aquela sensação aversiva. Só que ele está dentro de mim. Como é que eu fujo de uma sensação e um pensamento que não está lá fora? Eu não posso esquivar simplesmente dele. E aí é que é o grande problema porque a gente começa a esquivar da gente mesmo. A gente começa a evitar experiências até de sensação para sair do nosso corpo para tentar se livrar dessa experiência negativa. Daí a gente começa a ver, por exemplo, uma relação muito forte entre transtornos de ansiedade e abuso de álcool, abuso de outras substâncias, inclusive de medicamentos, os famosos aí, traja preta, aqueles que a gente toma, que na verdade ele não ajuda a gente no mecanismo de tratamento da ansiedade, mas ele só alivia, ele vai te livrar dessas sensações, ele te tira, limpa isso de você mesmo, mas daqui a pouco ele volta e com rebote ainda. Então esse é o que talvez seja um dos maiores desafios hoje de lidar com isso. Ainda falando sobre esse processo de fuga que vocês falaram, que o medo de uma coisa leva ao isolamento, ao medo de outras coisas. Então se eu tenho um gatilho, até essa palavra está na moda entre os jovens, o gatilho, eu devo enfrentar ele, então a melhor maneira é eu tentar enfrentar ou pelo menos um pouquinho gradualmente, sabe, por exemplo, pegando esse exemplo da piscina, tem medo de piscina, então aos poucos ir na piscina rasa ou então só frequentar o clube ou então chegar perto de um lar e para depois enfrentar ele, esse é o melhor comportamento que alguém ansioso pode ter? É sempre difícil quando a gente vai falar de tratamento para as coisas em psicologia, é sempre difícil afirmar o que é o melhor tratamento para todo, generalizado, porque tem idiosincrasia de cada um vai responder melhor de um jeito, mas o fato é que a esquiva, esse jeito da fuga do gatilho, ele traz mais problemas a longo prazo do que ele resolve, porque você acaba vivendo e piorando o medo que você tem, a ansiedade que você tem em frente àquela situação, então certamente a esquiva é a pior coisa que você pode fazer ou é uma das piores coisas que você pode fazer a longo prazo, mas ela tem sua função, né? Só complementando isso, num contexto, por exemplo, terapêutico, como o Rafa falou, a gente não tem uma resposta única para todas as possibilidades de cliente, mas a maneira que você colocou remete a um procedimento que é bem usado na terapia comportamental, principalmente que é você expor o indivíduo controladamente a essas situações que são gatilhos de uma forma que ele não possa emitir a resposta de esquiva. Evidentemente que isso é feito num contexto controlado, não é uma recomendação para ninguém fazer isso em casa, né? Se eu tenho medo de ir pular na piscina, não é por aí, isso só vai intensificar a sua relação com esse estímulo, mas o fato é que isso é sim uma das estratégias, mas isso só resolve uma parte da questão, que é a parte que está mais associada à questão evolutiva da espécie, que são os comportamentos mais reflexos, mais respondentes, que eles estão ali entrelaçados, ou pareados, e você vai expondo ele lentamente, o indivíduo, e tem uma possibilidade, normalmente isso acontece, dele ir perdendo esse efeito ansiogênico. Mas nem sempre as respostas de ansiedade vão estar só sendo controladas por isso. A gente pode ter a parte mais da história de vida do indivíduo que também está controlando e que não tem nada a ver com o efeito automático. Imagina que você tem um aluno, uma pessoa na sua sala que ela eventualmente sofre com algumas crises de ansiedade. Essa crise pode estar sendo desencadeada por um gatilho, isso pode ter começado a partir de um processo respondente, que a gente chama que é um tipo de condicionamento, que ele está mais associado a reflexo, porém, quando ele tem essa crise, na sequência todo mundo acolhe ele e é o momento que ele tem uma atenção da sala, é o momento que o professor conversa com ele, ele é retirado da sala, ele tem todo um cuidado, um carinho de todo mundo, as pessoas se preocupam com ele. Ele está sendo desencadeado por um gatilho, mas a sequência do que acontece depois não é mais uma questão respondente, a gente está falando aqui na linguagem da psicologia de um operante, ou seja, é um comportamento que ele pode começar a existir porque ele está sendo mantido por uma consequência positiva. É aí que algumas pessoas caem na armadilha de falar assim, ah, está vendo, ele faz isso para chamar atenção, ah, está vendo, uma pessoa faz isso porque é frescura, sei lá, isso não quer nem dizer que a pessoa faça isso conscientemente, na maior parte das vezes não é consciente, mas o fato é que tem ali um outro fator que é um fator mais relacional, social, ambiental, que se você simplesmente faz um processo de exposição sem possibilidade de resposta, que seria esse processo, não vai resolver, né, então por isso que cada caso realmente é um caso. A gente deu o exemplo da piscina e como tem mais detalhes do que pode ser simplesmente o medo da piscina, imagina que a pessoa caiu numa piscina super clorada, e isso faz com que, né, o trauma ficou lá, o gatilho é a piscina, mas imagina que agora ela vai, toda vez que tem faxina no banheiro da escola e a pessoa limpa com candida, o próprio cheiro da candida é um gatilho e a pessoa não faz ideia porque ela tá tendo, ela entrou no banheiro e ela chega lá e ela nem sabe que aquele cheiro é que tá levando ela a situação, a voltar à situação traumática. E essa pessoa vai chegar pra você no consultório, né, da psicologia ou vai falar com os amigos e tal e ela fala eu tô me sentindo super mal e eu não sei identificar por quê. É um exemplo meio bobo, eu já fiz, já encadiei uma coisa na outra, mas imagina uma pessoa que não tem ideia de onde vem a situação, a sensação que ela tá sentindo naquele momento porque ela não foi exposta ao gatilho que ela conhece, ela não sabe o que tá acontecendo e ela tá só se sentindo muito ameaçada. E eu acho que isso liga com o que o Beto tava contando porque você imagina que a maior parte dessas coisas acontece inconscientemente, então a pessoa ela tá se sentindo mal e ela não sabe muitas vezes por quê e às vezes o que tá acontecendo é quando ela se sentiu mal todo mundo acolheu ela e isso de alguma forma reforça essa ideia de que olha, se você se sente mal você recebe acolhimento e aí inconscientemente ela começa a se colocar em situações como essa de se sentir mal e ela começa a falar de uma certa forma pra conseguir esse alento, pra conseguir esse apoio, esse acolhimento e isso começa a ser extremamente complicado nas relações sociais que essa pessoa vai começar a viver. Então, sem querer entrar em questões mais complicadas porque aí são outras histórias mas se imaginem relacionamentos abusivos em falta de controle na sua vida relacional ou na sua vida profissional isso tudo pode estar muito bem envolvido, sabe? A gente se colocar em situações que a gente não tá resolvendo a nossa ansiedade e pelo contrário a gente tá se colocando em situações de risco a longo prazo. É, acho que uma coisa legal de pensar voltando na pergunta de como fazer pra enfrentar é o que o Rafa e o Beto acabaram de falar, né? Às vezes é difícil identificar qual é o gatilho, né? Quando é uma fobia clara tipo, ah, eu tenho medo de aranha eu tenho medo de piscina fica mais fácil mas tem coisas que são muito sutis, né? Então é difícil você ir associando uma coisa pra outra. Porque a gente fala muito de ansiedade e aí a gente falou um pouco agora de uma fobia a palavra depressão surgiu no assunto também a síndrome do pânico essas coisas então quando você tem algum desses transtornos isso potencializa você desenvolver outros transtornos eles andam juntos ou são coisas completamente separadas como que funciona? Então, quando a gente tá falando dessa transtorno de ansiedade generalizada a gente fala dessa sensação contínua de tensão e apreensão de algo que tá fora do controle por muito tempo, né? Isso perdura por meses. Isso que você falou do TAG, né? Do transtorno generalizado é o que a gente de ansiedade generalizada é o que a gente falou até o momento, né? O que a gente tava mais abordando até o momento, correto? Misturado um pouco a gente falou da coisa da piscina e pode ser um estresse pós-traumático que é outra subcategoria, né? Então, vou falar quais são as cinco e daí a gente pode entrar minimamente nelas Então, generalizada é a primeira que é marcada só por essa sensação de algo fora do controle ameaçador por muito tempo A gente tem o TOC O TOC é o transtorno obsessivo compulsivo Então, a gente tem pensamentos obsessivos eles não saem da nossa cabeça a gente não consegue tirar eles e a gente desenvolve uma compulsão de fazer algo pra tentar aplacar eles Então, o TOC é uma subcategoria dos transtornos de ansiedade A gente tem alguns ataques de pânico que é bem isso são ataques intensos são pontuais e severos mesmo ao invés da pessoa só sentir uma apreensão geralmente ela descreve sensação de morte iminente esse é meio inconfundível a pessoa que tem um ataque de pânico ela relata isso como um ataque muito claro E aqui só pra fazer uma aproveitar comparando com o ataque que a gente vem falando há mais tempo o pânico ele tende a ser mais severo e picos intensos como o Rafa disse de experiências muito físicas de medo às vezes até de uma sensação de que você vai morrer uma sensação de morte de que algo muito certo está acontecendo comigo em picos mais curtos e a ataque ela tende a ser mais constante ela tende a ser mais estável e constante versus pânico que tende a ter picos muito claros e muito definidos E aí por fim as fobias então fobias o Anony até falou quando você tem um medo específico de algo e aquele pensamento não sai da sua cabeça se você tem medo de lagartixa e você começa a imaginar que há lagartixas e se tiver lagartixas ali naquela esquina quando cruzar a rua então imagina que alguém tem uma fobia desse tipo com lagartixas e é isso a pessoa fica imaginando ela não consegue tirar aquele objeto aquela questão da cabeça dela então são essas as cinco categorias agora já perguntando essa coisa do saudável e não saudável como que eu sei que eu estou tendo uma ansiedade que ela é controlável saudável ou ela não é saudável a partir de que momento que eu devo falar pera eu estou tendo um problema de ansiedade ou pode ser que eu esteja com ele talvez a gente possa compartilhar de uma forma mais didática três pontos que você pode se atentar então isso em qualquer se você for buscar um profissional mesmo um psiquiatra um psicólogo enfim ele provavelmente vai atentar para isso no seu relato então a primeira tem a ver com o impacto qual é o impacto dessa sua ansiedade na sua vida pessoal nas suas relações no seu desempenho às vezes no trabalho no seu repertório comportamental e qual é dentro do impacto ainda qual é o nível de sofrimento quanto que você relata que isso é para você é sofrido isso é subjetivo mesmo é você que vai poder dizer olha isso para mim é um sofrimento absurdo eu sofro com isso todo dia ou isso me impede de fazer outras coisas e tudo mais o segundo é um critério de tempo então há quanto tempo você tem apresentado esse tipo esse padrão de sintomas de comportamentos de pensamentos de sensações dependendo da duração há quanto tempo você tem isso isso pode inclusive já ter tido consequências no nível mais neurofisiológico você pode ter tido já modificações cerebrais que já te tornam uma pessoa mais difícil de tratamento não quer dizer que não seja possível é possível mas isso também diz sobre o grau de intensidade e o outro é a resistência então o quanto que você já tentou resolver isso eventualmente sozinho você começou a meditar você começou a fazer atividade física você mudou sua alimentação alguns hábitos você tentou algumas coisas que você pesquisou leu e não conseguiu você tentou uma terapia não funcionou e isso vai dizer um pouco do quanto isso é preocupante ou não então indo ou não buscar uma ajuda profissional esses três fatores eles são coisas que você pode se auto-observar então quanto de fato isso impacta há quanto tempo eu tenho tido isso e aí seis meses é um número meio cabalístico parece mas é o que os estudos mostram de tempo mínimo para a gente classificar diagnosticar como nesse caso um transtorno de ansiedade generalizada e resistência dificuldade de lidar com isso e de melhorar diante do que você já tentou isso normalmente é classificado em intensidades leve, moderado grave porque isso define o tipo de tratamento que vai ser feito essencialmente uso de medicamentos e ou terapia comportamental cognitivo comportamental que são as que mostram mais resultado nesse tipo de transtorno Bom, então nesse episódio a gente falou um pouco até o momento o que é ansiedade o que diferencia uma ansiedade dita normal de uma ansiedade patológica vocês ajudaram a gente a entender um pouco da diferença entre ansiedade depressão fobia essas coisas e a gente chegou a abordar um pouco também de tratamento mas acho legal a gente aprofundar um pouco mais porque quem está ouvindo a gente agora e se identificou com muito dos sintomas se identificou com muito do que foi falado o que pode fazer para buscar uma ajuda enfim para conseguir ver se o que ela tem é ansiedade e se tiver como ajudar a tratar isso quem for a partir do que a gente falou até aqui for buscar uma ajuda profissional de um psiquiatra ou um psicólogo a primeira coisa que ele vai olhar é um diagnóstico e a partir do diagnóstico que pode ser um diagnóstico de uma ansiedade se for o caso leve, moderado ou grave ou dentro desse espectro de transtornos que a gente trouxe e ele vai construir um plano de tratamento esse plano ele normalmente vai coordenar várias coisas ao mesmo tempo tipicamente possibilidades medicamentosas e possibilidades não medicamentosas normalmente isso não é regra mas o medicamento ele acaba entrando em casos que são mais de moderado pra grave porque ele acaba dando um impulso a metáfora que se usa muito aqui é quando você vai à academia e você às vezes toma algum tipo de suplemento eu não manjo muito disso mas o cara que toma a proteína pra whey protein depois do treino então a whey protein sem ir na academia não vai te fazer ficar mais musculoso só ir na academia pode ser muito bom mas às vezes você vai precisar de alguma coisa pra te dar um empurrão e pra ajudar aquilo a ser potencializado aí dentro dessa classe de medicamentos a gente vai ter aqueles que os psiquiatras que estão ouvindo a gente aqui nos perdoem por favor façam suas contribuições mas a gente tem aqueles que são mais de longo prazo que vão ajudar realmente a combater essa hiperativação da amígdala que talvez seja o fenômeno que acontece muito na ansiedade e está atrelado a um neurotransmissor que é a serotonina então esses medicamentos eles são os antidepressivos serotoninérgicos eles ajudam a diminuir essa hiperativação da amígdala e eles diminuem a recaptação da serotonina então você passa a ter um funcionamento mais saudável dessa região e a partir disso você pode ter uma terapia por exemplo comportamental uma terapia cognitivo comportamental que são as tidas como padrão ouro pra esse tipo de transtorno que vai ajudar a potencializar os aspectos da academia usando a metáfora que eu dei aqui os medicamentos que são só de alívio que a gente brincou que são as novalginas eles realmente só vão apagar os sintomas e vão dar esse alívio imediato pra pessoas que estão num sofrimento muito, muito extremo tem o seu papel mas eles não vão atuar no tratamento eles vão realmente só aliviar o sofrimento naquele momento as opções sem medicamento aquelas que são mais terapêuticas como a gente mencionou a TCC a terapia comportamental elas vão ajudar a desenvolver repertório comportamental vão ajudar nessa questão da exposição eventualmente aos estímulos que são gatilhos de uma forma coordenada que você consiga conviver com isso então é um processo muito muito eficiente e que pra casos mais leves tende a funcionar inclusive só a terapia já ajuda a resolver e aí tem outras outras formas de tratamento que são mais vamos dizer assim de senso comum mas que também são muito efetivas Tom mencionou a meditação então o mindfulness não a atenção plena o exercício de foco de voltar pro corpo de voltar pro momento presente de se reconectar com o que você tá fazendo isso é um exercício é uma musculatura muito importante de ser desenvolvida a atividade física aeróbica funciona muito porque ajuda tanto na regulação dos neurotransmissores enfim do corpo de forma mais integrada e tem um tipo de tratamento que quando eu falo o nome vocês vão achar que é eletroshoque mas não é que é a ativação eletromagnética transcraniana que não é aquele tratamento invasivo que se fazia ele é um tratamento por ondas que ajuda a diminuir essa hiperativação da amígdala tem até um conjunto de alimentos que hoje os próprios psiquiatras falam bastante que ajuda a fazer essa regulação também da serotonina e tal que enfim vou citar alguns aqui mas não são só esses mas a água então a coisa a desidratação ela prejudica muito vou começar pelos que se evita então tomar bastante água evitar a desidratação café e álcool são coisas que estimulam a produção de dopamina que nesse caso vai dificultar vão acelerar o seu metabolismo vão dificultar os processos por exemplo que a gente mencionou antes de atenção plena e de cuidados com voltar para o momento presente só para vocês terem uma ideia do quanto isso é importante hoje a gente tem estudos já que mostram que 95% dos nossos receptores de serotonina eles estão no intestino a alimentação ela não é brincadeira tem realmente alguns com alimentos que em quadros mais intensos enfim mais moderados para intenso eles realmente podem prejudicar muito ou podem ajudar muito eu falei a gente falou do álcool falou da hidratação e tudo mais do café alimentos integrais eles são preferencialmente melhores porque eles evitam picos também de gnecemia que tendem também a gerar picos de adrenalina e tudo mais então a gente num caso de ansiedade já existente os picos de insulina eles tendem a deixar a gente com hiperativações o que pode não ser bom para quem já está com esse tipo de questão e aí tem uma série de outras magnésio se sabe que também ajuda nesse equilíbrio nozes alguns tipos de oleaginosas zinco ajuda no bom funcionamento cerebral de forma geral que está presente na gema na castanha de caju enfim tem uma série para quem pesquisar na internet depois com mais paciência mas calma vai ver que tem uma série de elementos que são muito bem recomendados de novo como o Rafa reforçou não como tratamento isolado mas como uma forma de contribuir para esse plano falamos de novo falamos de vários fatores externos que podem desencadear crises e quadros de ansiedade mas também tem questões genéticas que as pessoas algumas pessoas já nascem com mais tendências genéticas a desenvolverem alguns transtornos então é importante a gente cuidar dos fatores externos para tentar enfim se você já tem algum fator interno intrínseco seu que pode ajudar a desencadear isso quanto menos fatores externos você se expor melhor melhor e acho que acho que a conclusão boa da parte de tratamentos é que por ser algo tão prevalente na população é algo que está sendo muito estudado e o prognóstico pós-diagnóstico é muito bom as terapias no geral tem bons resultados sabe então a pessoa que está vivendo um momento de muito estresse e eu não estou falando só agora do coronavírus que realmente é um momento estressante é uma ameaça real que a gente está sentindo mas a pessoa que vive e se enxerga dentro desses transtornos buscar uma ajuda profissional é uma super saída sabe a sensação às vezes é que a gente não tem condição de superar isso e que a gente vai ter que viver em estado de tensão a vida inteira e que isso vai destruir a minha vida uma ajuda profissional e os medicamentos ajudam sim e as terapias ajudam sim e a meditação sim então assim tem muita saída sabe você não está condenado e isso às vezes só isso é bom de ouvir sabe as pessoas que estão procurando isso saibam que isso é muito estudado a ciência tem muito a dizer sobre isso e tem tido ótimos resultados sabe muito melhor do que tirar tarô não podia deixar de cutucar né muito melhor do que astrologia do que tirar os búzios e tal a ciência tem muito a dizer e a ajudar a gente a enfrentar essas dificuldades que não são pequenas sabe bom acho que a gente pode falar agora do nosso disco de ouro correto acho que o episódio ficou muito completo bastante informação legal faz tempo que eu apareço por aqui eu tenho algumas coisas para falar mas quer começar Lucas minha recomendação é de um livro que inclusive foi citado aí no texto inicial que o Arnani leu que é do Dan Harris que é esse jornalista né que ele foi um âncora de vários programas da ABC então o cara era tipo um William Bonner assim dos Estados Unidos e ele teve um ataque de pânico ao vivo se você jogar no YouTube você consegue ver e é desesperador assim é muito louco e ele escreveu um livro baseado em todos os episódios dele ele já foi jornalista de zonas de guerra e aí mostra como que ele ficou zoado e como que a ansiedade dominou ele e como que ele resolveu a ansiedade no fim das contas e tem muito de meditação no meio disso tudo é não é um livro é um livro mais conta a história dele é um livro autobiográfico não é de autoajuda mas é muito é muito interessante você ver na pele de alguém que tem uma ansiedade bem forte o nome do livro tem cara tem um nome de livro de autoajuda que o nome é 10% mais feliz nossa o título eu não gosto mas ele escreve muito bem veja como algo autobiográfico que dá pra tirar umas coisas boas da vida principalmente pra quem é ansioso ô Rafa quer já dar as suas dicas então? sim eu vou falar desde que eu tive meu segundo filho que tá agora com um mês e pouquinho eu tive a sorte de comprar um Nintendo Switch antes de ter filho eu digo sorte porque o Switch ele fica do lado da minha cama então como a gente tem acordado bastante durante a madrugada e tal e mesmo durante o dia você vai dar uma relaxada ele é fácil de pegar e ligar e continuar de onde você tava diferente dos outros videogames que você tem que botar e fazer tudo então eu tenho jogado de sessões de 10 de 15 minutos ao longo do dia algumas sessões e eu tenho jogado Hollow Knight cara Hollow Knight é um jogo que não é exatamente ele não tem a ver com o programa de hoje porque ele é um pouco ansiogênico ele é um jogo difícil mas ele é muito recompensador quando você começa a entender como o jogo funciona ele é um Metroidvania então meio que você tem um mapa fechado em alguns pontos pra você depois voltar pra eles quando você desenvolve algumas outras habilidades e tal e cara eu tenho eu tenho ficado perdido de assim apaixonado pela arte do jogo que é um jogo todo desenhado a mão e eu acho ele incrível nisso e ele foi desenvolvido por uma equipe de 3 pessoas só e meu eu tô apaixonado pelo jogo e tá me tá me dando boas bons momentos dentro da quarentena apesar de ficar tenso toda vez que eu vou jogar porque tem um monte de mecânicas lá que são interessantes mas então Hollow Knight é um jogo e tem também pra Playstation tem no Xbox tem PC é um jogo indie que ficou muito famoso e eu experimentei e adorei bom eu acho que eu vou na onda do do Tom cara ele deu ele indicou um livro que tem cara de autoajuda foi indicado que tem bastante cara de autoajuda também mas eu prometo que não é é mas não é a autoajuda que a gente tá acostumado a ler assim em livro de aeroporto sabe o nome do cara do autor é Russ Harris ele ele é australiano ele é médico de formação depois ele passou a se dedicar na psicologia e ele é um grande divulgador de uma das abordagens da psicologia que tá dentro do que a gente chama das terapias contextuais que são a próxima geração depois das terapias comportamentais né do Skinner e tal e o nome da terapia é ACT terapia de aceitação e compromisso e ela traz exercícios muito práticos e muito vivenciais assim pra quem tá no dia a dia lidando com temas relacionados à ansiedade afobias depressão enfim então o autor é o Russ Harris o nome do livro é Liberte-se o nome em inglês é mais legal que ele fala da armadilha da felicidade que é justamente essa busca que a gente tem por ser feliz que é o primeiro paradigma que ele vai quebrar dizer assim olha o padrão o normal não é ser feliz a gente não vive num estado normal de felicidade com alguns momentos de infelicidade a gente vive uma turbulência constante com alguns momentos de felicidade assim como vários outros de não felicidade então é bem interessante é bem bacana que tem a ver com o que a gente tava falando aqui hoje excelente bom, pra finalizar eu tô há muito tempo sem dar dicas mas eu vou ser breve acho que tem duas coisas que eu tenho feito ultimamente três na verdade que eu tenho gostado bastante eu tô ouvindo um podcast que chama Aos 30 que é feito inclusive por uma apoiadora nossa Geane eu como tô na faixa dos 30 anos são temas muito legais eles discutem sobre enfim vários temas e como abordar como que é feito isso aos 30 anos então tem servido pra dar boas risadas a segunda coisa que eu tenho feito bastante é tocar cavaquinho é uma coisa que tem servido como uma terapia assim um momento que eu viajo e fico horas tocando nada ou então tirando uma cifra tem sido muito gostoso e a terceira é uma meio dica porque eu ainda tô no meio do livro mas é o livro 100 anos de solidão que eu demorei muito pra ler mas agora que eu tô lendo tô na metade dele tô adorando até o momento espero que eu goste até o final bom Rafa Beto muito obrigado pela presença novamente acho que esse episódio ficou muito bom e assim vocês já sabem que vocês já são de casa não preciso nem convidar novamente né pô obrigado obrigado de novo e falar de assunto sério em momento sério com vocês é sempre muito bom eu sou fãzão do trabalho de vocês e é sempre um prazer estar aqui ótimo quem quiser achá-los nas redes sociais como que faz? hoje em dia a gente tá mais no Insta mesmo a gente tem o nosso Insta do nosso projeto que é arroba inconscientemente com S no final no plural mesmo porque alguém já tinha roubado inconscientemente não sei quem é e a gente tá também separado arroba Beto Parro Beto Parro Parro é meu sobrenome com P de pato A-R-R-O e o Rafa Rafa Moritz M-O-R-I-T-Z Rafa Moritz excelente muito obrigado então pela participação pessoal a gente que agradece cara um abração obrigado a vocês gente obrigado até mais da vida ou 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 ou